O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não é tão difícil como em 2012. E o time do Cê lançamento, Rojas. Leal pintou o gol do Cê, com cara, 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 cara. Olha o lançamento ali, Leal. Ajeitou, o Dias ganhou a jogada, invadiu e bateu cruzado. Baixo, vira o Serro Ponteio. Faz 2x1 numa situação extraordinária para vencer no Corinthians em casa. E para subir na ponta. Chegou o Beltran, cara, cara. GOOOOOOOL! Terceiro gol do Serro. Olha como ele chega, domina, faz o drible. Partiu para cima o Beltran e marca o segundo gol dele. Passe do Dias. Vai para cima. Fez falta no zagueiro poritiano ou não foi legal, que sabe? Não, para mim o lance normal. Relaxada ali, vai no pé direito, bateu. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Giovanni Augusto é do Corinthians, explode a fiel. E ressurge ainda uma esperança para tentar buscar o emp... L hobri de grâce em caro, mandei. GOOOOOOOL! Veja, quem é que se torna o Spiel dEast!